Nação, saudações do Brunegas, vou falar nesse vídeo acerca de mais um vexame do Flamengo, porém, vou começar dizendo assim, 5 fora do Flamengo, 5 fora do Flamengo. Nação, é um absurdo o que estão fazendo com o Flamengo. Calma que eu vou chegar no Gabigol que, pelo amor de Deus, claro que eu vou chegar num time que, tirando o Bruno Henrique e o Eric Pulgar, é bife o futebol. Claro que eu vou falar do Jorge Sampaoli e o que ele faz ainda no Flamengo. É claro que eu vou falar do pasto do Maracanã, que nós já sabíamos que os jogadores do Flamengo poderiam se lesionar e foi o que aconteceu com o Wesley e com a Rascaeta. Mas antes, eu vou repetir, 5 fora do Flamengo. Quem são eles? Marcos Braz, Bruno Espírio, Juan, Fabinho Soldado, Cacau Cota. Claro que poderia mais no balanho, mas esses 5 são primordial. O Bruno Espírio ganha uma fortuna no Flamengo, simplesmente para viver de papagaio. Ou seja, para repetir o que o Braz fala. Porque as melhores frases do Espírio em todos esses anos dele de Flamengo foram Faço minha as palavras do Braz. Juan, Fabinho Soldado, nem fala. Cacau Cota já fala até demais. Como torcedor, não como dirigente. Cacau Cota seria ideal para ser presidente de uma organizada. Mas não ter carro dentro do Flamengo. E Marcos Braz, meu Deus, Landinho. Eu acho que o meu canal, você não assiste, né? Não deve assistir, não. Pequenininho, doce, pequenininho, você, né? Mas, cara, eu vou mandar aqui. Vou pedir você que está me assistindo, cara. Compartilha esse vídeo, se inscreve. Faz esse vídeo. Vou quebrar, ô, Landinho. Primeiro, eu vou falar do Landinho. Alguém viu o Landinho? Alguém sabe onde está o Landinho? Porque é um time sem comando. Time sem comando. Time sem comando. Última vez que o Landinho foi visto foi na apresentação. Tinha um jogador do Vasco chegando no aeroporto. Porque ele estava chegando nos Estados Unidos. Sem querer, alguém filmou ele. Mas, logo, logo, a partir de hoje, ou de amanhã, o Flamengo já vai colocar um executivo para tomar conta do gasômetro e correr atrás do estádio próprio. Com fake news, fake noise. E o Flamengo vai o quê? Vamos construir o estádio, não sei o quê. E a torcida, o nosso estádio Flamengo, o estádio Flamengo. Mais uma vez, a crise por debaixo do tapete. Cara, assim, Landinho. Eu sei que você brisa muito pelos votos do Marcos Braz. Só que, do jeito que está o Flamengo, se você não tomar uma posição relacionada ao Braz, você vai perder até com os votos do Braz. Você tinha, Landinho, mandar o Braz embora para ontem. Vou conversar com ele, falar, vou te mandar agora, depois eu te trago de novo. Fazer a maracutada onde vocês quiserem. Mas eu estou te dando conselho. Se você quer se eleger, tira o Braz. Porque se você não tirar o Braz, você vai perder até com os votos do Braz. Porque o seu maior medo é o Braz. Sair e levar os votos que ele tem. Mas até com os votos dele você vai perder. O Braz não é mais útil. Um dia foi, talvez. Foi sim, né? Foi. Mas hoje não é mais. Paternalista. Sem comando, sem cobrança. Ninguém mais o respeita. Landinho. Manda embora o Braz. Juan, Fabio Soldado, Cacau Cota. E que time ontem. O que é aquilo? Um bando sem vontade. Sem garra, sem amor, sem raça, sem paixão. Raça, amor e paixão. Nada disso. Esse jogador, esse tinta. Com exceção do Bruno Henrique. E do Eric Pogar no jogo de ontem. Ah, que triste. Que jogadores sem vontades, interessados. Sampaoli, perdido, ruim, fraco. Os jogadores não correm com o Sampaoli. Não querem o Sampaoli. E o Sampaoli não continua no Flamengo. Talvez, quem sabe, até amanhã. Quando tem a reunião do Conselhinho. Mas hoje, o fato que ele ainda é técnico do Flamengo. O Flamengo até de folga. Manda o Sampaoli embora. Gabigol, gente. Um chute no gol. Mesmo assim, fora do gol. Um chute que ele deu, fora do gol. Eu estava olhando os dados do Gabigol. De doze bolas que ele recebeu. Ele perdeu a bola seis. Mas vai fazer festa. Três dias antes do jogo do Botafogo. Big festa. Não festa. Uma big festa. Até com cantor em tudo. E cadê o braço? Paterra lá no lista. Assim, na ação. Está muito complicada a situação do Flamengo. Copa do Brasil não vai calar a nossa boca. Pode calar de alguns. Da maioria não vai. É pouco. Pelo ânimo de fracasso do Flamengo. Nação, se você ouvir falar de estádio a partir de hoje adiante. É mentira. É fake news. É simplesmente para você não cobrar. Cobrança essa que nem no Maracanã, velho, né? Torcida do Flamengo não cobra. Não briga. Não xinga. Está complicado. E o Maracanã, que é um pasto, um buraco. Todos sabiam disso. Ainda sabiam da previsão do tempo que era de chuva. Porque não te louvam, colocam em Cariacica, no Cleber Andrade. Ou em outro campo, na Arena Montanal, em algum lugar. Não. Preferiram arriscar. E com esse risco, Geogeandre Arrascaeta e Wesley lesionaram o adutor da coxa. Vamos passar para os exames amanhã. E podem, de repente, ficarem fora, quem sabe, do ano, das finais da Copa do Brasil. Ou voltarem, simplesmente, próximos a finais sem ritmo de jogo. Pois é. Esse é o Flamengo. Que pensou, claro, na bilheteria. Nossa, vamos jogar, mas esquece, buraco. Tá tranquilo. O que importa é 60 mil pessoas do Maracanã e uma renda de 5 milhões. Pois é. Esse é o Flamengo. Nação, tá complicado. Tá assim. Eu sou muito otimista, vocês sabem, cara. Mas, tá fácil não, tá? Escreve no canal aí, deixa o like pra gente. Compartilha esse vídeo, dá essa força. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Não é tão eixo, mas Deus. Deus te apresse.